Até agora, cumprimos com o primeiro requerimento da agência, ligada à reserva feita pelo cliente. O outro pedido relaciona-se com a possibilidade de notificar, por e-mail, os funcionários da agência que entram em contato com as companhias aéreas para avisar que esta tarefa está pendente. Isso é importante porque, como o cliente faz sua reserva via web, pode ser que o faça fora do horário de funcionamento do escritório e é preciso que os funcionários recebam a mensagem avisando que eles devem entrar em contato com as companhias aéreas para poder continuar o processo da reserva. Para que um e-mail seja enviado quando as instâncias da tarefa Contact Airlines forem criadas, vamos às suas propriedades e na propriedade Send Email selecionamos o valor True. Notemos que poderíamos definir um template para o e-mail por meio da propriedade Email Notification Template. Para que o motor de workflow possa enviar o e-mail, é preciso definir o servidor de e-mail que será utilizado. Definimos isso no cliente de workflow, na opção Server Settings, Main Notifications. Vemos que temos várias opções. Vamos colocar no campo Server o valor do IP ou DNS do servidor SMTP que usaremos para enviar os e-mails. E, no e-mail, e-name, o e-mail e o nome que usaremos como remetente. Com essas configurações, o motor de workflow enviará um e-mail automático a todos os usuários que tiverem permissões sobre a tarefa Contact Airlines. A última alteração solicitada pela agência é que a tarefa que notifique o cliente que a reserva foi bem sucedida seja feita pessoalmente em lugar de feita automaticamente pelo sistema. Para isso, mudamos o tipo da tarefa Notify Customer of Authorization, do tipo batch, para o tipo user. Associamos a ela o WebPanel Notify Authorization e mapeamos o dado relevante Reservation ID. Veremos agora, em execução, as alterações que realizamos no diagrama. Primeiro, devemos abrir uma janela do browser e colocamos a URL do cliente de workflow. Vemos que o cliente de workflow é executado e que a caixa de entrada está vazia. Para executar a tela que o cliente utiliza para inserir os dados de sua reserva, vamos ao WebPanel Travel Agency e clicamos com o botão direito sobre ele e pressionamos Run. Vemos que abre uma tela para inserir uma reserva de passagens. Na parte superior, vemos que o usuário que já está logado é John Parker. Inserimos a data de hoje, 1 como quantidade de passageiros e que o voo parte do aeroporto de Carrasco, em Montevidéu, Uruguai, e vai até o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, Brasil. Pressionamos agora o botão Confirmar. Vamos a outra janela do browser, onde temos o cliente de workflow e pressionamos o botão de atualizar. Vemos que as instâncias da tarefa Contact Airlines aparecem na caixa de entrada com o status de execução pendente. Isso significa que foi criada uma instância do processo Flight Ticket Reservation e que a tarefa Ticket Reservation foi marcada como completa, tal como esperávamos de acordo com a programação que fizemos no WebPanel Travel Agency, através do qual o cliente fez sua própria reserva. Agora, executamos as tarefas de entrar em contato com as companhias aéreas e continuamos com o processo até sua finalização, com uma reserva autorizada. Observemos que depois de finalizar a última tarefa do subprocesso Validate Reservation, o fluxo volte ao processo principal Flight Ticket Reservation, ficando a tarefa Notify Customer Offer Authorization pendente de execução. Vemos também que o assunto do processo é o que definimos anteriormente, indicando que esta vez o processo começou em um objeto de Nexus. Executamos a tarefa Notify Customer Offer Authorization. Vemos que abre uma tela do WebPanel Notify Authorization com uma mensagem interativa informando que a reserva foi autorizada. Pressionamos Confirmo e clicamos em Send para completar a tarefa. Vemos que o processo de reserva de passagens aéreas termina. No próximo vídeo, veremos como fazer para que as diferentes filiais da agência de viagens possam executar o mesmo processo de reserva de passagens sem que as tarefas de uma filial possam ser executadas por funcionários de outra filial. Muito obrigado. Obrigado. E aí O que é isso?